Olá, sejam bem-vindos ao curso de Cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas às práticas docentes segundo Paulo Freire e a formação de professores. A aula de hoje, Ipsometria. Ipsometria é uma técnica de representação da elevação de um terreno através das cores. As cores utilizadas possuem uma equivalência com a conta do terreno. Geralmente é utilizado em sistema de graduação de cores. Aqui a gente pode ver o mapa Ipsométrico da Lua. É possível representar as diferentes altitudes de um terreno de duas formas. Por meio da Ipsometria e por meio das curvas de nível. A Ipsometria também pode ser conhecida como altimetria ou nivelamento. Tem por finalidade determinar a distância vertical ou diferença de nível entre diversos pontos. A diferença entre altura entre dois pontos e a diferença de nível entre esses pontos. A determinação das diferenças de nível entre dois pontos é possível com os seguintes métodos. Nivelamento geométrico e o nivelamento trigonométrico. Em mapas de pequena escala empregados para o mapeamento de grandes áreas utiliza-se a Ipsometria. Os estudos Ipsométricos possibilitam conhecer o relevo de uma região de forma mais aprofundada. E também quais são os fenômenos que se processam em sua superfície. Trata-se de uma operação voltada à medição de altitudes de pontos de um terreno e a representação dessas altitudes em uma planta topográfica. No método Ipsométrico, as altitudes de um terreno, de uma região, são apresentadas por diferentes cores. Geralmente se utiliza-se um sistema de graduação de cores. Em mapas de maior escala, as altitudes são representadas por meio de curva de nível. Trata-se de linhas traçadas sobre os mapas e separadas entre si por intervalos. Constantes de altitude. Uma curva de nível caracteriza como uma linha imaginária que une os pontos de igual altitude em uma região apresentada. Como a gente pode ver aqui no mapa. Aqui está a legenda. Então a gente pode saber que onde está esse tipo de verde, a altitude é de 500 a 600 metros. Onde está nesse nível de vermelho é de 1.000 a 1.100 metros. Que pode ser essa parte aqui. Onde está essa parte mais elevada, o roxo, que é bem aqui na beiradinha. Que é de 1.500 a 1.600 metros. E assim a gente consegue se localizar e saber a altitude e os relevos que estão representados no mapa. Pelas cores, pela ipsometria e sempre acompanhados da legenda para a gente saber que tal cor representa tal altitude naquele mapa. É chamada de curva, uma vez que as linhas que resultam no estudo das altitudes de um terreno em geral manifestam por curvas. Portanto, quando uma linha está muito distante de outra, o terreno apresenta um declive suave. E quando as linhas estão muito próximas entre si, apresenta um declive bastante acentuado. Ou seja, as curvas de nível mais afastadas representam áreas de declive mais suaves. Como a gente pode ver aqui, o quanto mais próxima for a linha uma da outra, mais acentuada será o declive, mais inclinado. E quanto mais longe for, digamos que não seria uma subida tão íngreme, seria mais plana. Não plana, mas mais suave. Como a gente pode ver aqui no desenho, fica mais fácil da gente entender. Quanto mais perto as linhas, mais densa é a subida. E quanto mais distante são as linhas, mais suave é a subida. Há ainda o caso de curvas de nível concêntricas, Cujos valores mais elevados no centro representam montanhas ou montes. Como na imagem aqui, a gente pode ver. Se no centro estiverem, ao contrário, valores mais baixos, então estão áreas de depressão. Como a gente pode ver, se fosse ao contrário, a gente estaria vendo que tem essas partes mais baixas aqui, essas depressões. Portanto, a altimetria ou a ipsometria é a parte da topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados no estudo e representação do relevo do solo. O estudo do relevo de um terreno consiste na determinação das alturas de seus pontos característicos e definidores da altimetria relacionados com a superfície de nível que se torna um elemento de comparação. Então, como isso se aplica? A determinação de cota ou altitude de um ponto é uma atividade fundamental em engenharia. Projetos de redes de esgoto, de estradas, planejamentos urbanos e outros são exemplos de aplicações que utilizam essas informações. A determinação do valor da cota ou altitude está baseada em métodos que permitem obter o desnível entre pontos conhecendo-se o valor de referência inicial e é possível calcular as demais cotas ou altitudes. Esses métodos são denominados de nivelamentos. Existem diferentes métodos que permitem determinar os desníveis com precisões que variam de alguns centímetros até submilímetros. A aplicação de cada um desses dependerá da finalidade do trabalho. As curvas de nível são construídas em mapas topográficos e sua correta representação é interpretação. Permite obter uma visão tridimensional do relevo. As curvas de nível transformam uma representação bidimensional em tridimensional. Os conceitos é a distância medida na vertical entre um ponto da superfície física da Terra e a superfície de referência altimétrica, que é no caso das altitudes. É o nível médio dos mares prolongado nos continentes. Obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos nossos comentários ou algum outro tema na área de geografia que eu faço aula especialmente para você. Nos vemos na próxima aula.